A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FICA PINGUÍN e parecem bem jangados. Para com isso, a gente não se conhece assim tão bem, não. Essa história é essa? Como é que eu estou? Vocês estão numa muita errada se metendo comigo. Nos metendo com você? Eu quero que saibam que eu sou o piloto particular do Sr. Patinhas. Você conhece o Patinhas? Nós somos como irmãos. Seus renegados de uma pica! Isso é uma recepção fria. Para de reclamar e faz cadeirinha para mim, anda! Vamos lá! Ih, é o Sr. Patinhas! Ora, eu devo estar sonhando. O Guinho, onde está o Capitão Boing? Estou aqui, Sr. Patinhas. O que foi que houve, Sr. Patinhas? Eu encontrei a outra metade do mapa do tesouro do Vale dos Sols Dourados. De repente, eu fui preso por tentativa de roubo e jogado aqui sem nada, além da roupa de baixo. Aí, esses bandidos de branco e preto pegaram a minha metade do mapa para juntarem a coleção deles. O que a gente vai fazer? A gente tem que voltar para o avião. Mesmo que nós escapássemos sem os agasalhos, vamos congelar lá fora. Madame Patilda ainda está perdida por aí, coitada. Ah, Patilda está aqui. Ainda há esperança. E o que ela vai fazer? Clicotar para a gente? Ela vai ser capturada mais fácil do que a gente. Chegamos tarde demais. Nunca mais vamos salvá-los. Nunca diga nunca. Eu tenho um plano. Mas antes precisamos... Mas que coisa é essa? Ah, meu Deus. É uma amostra gigante para a histórica. As amostras comem pinguins. Essa aí deve ter comido um amostra. É, mas já foi há muito tempo. No momento, eu tenho que achar um lugar para esconder vocês. Barra limpa. Espera aí. Só mais um pouquinho de carvão em pó. Assim, você virou um autêntico pinguim. Pegue. Você pode usar o meu casaco de em pé. Pinguinha!